Tem um outro assunto que chega de Brasília que repercutiu demais no dia de hoje, porque o governo Lula estuda criar um voucher para permitir que famílias pobres possam comprar até dois quilos de carne bovina por mês. A ideia foi apresentada por um grupo de pecuaristas de Mato Grosso do Sul ao ministro do desenvolvimento agrário, Paulo Teixeira. O nome provisório sugerido pelos próprios pecuaristas é Programa Carne no Prato. Teixeira disse ter encaminhado essa proposta para análise da Casa Civil e também do Ministério do Desenvolvimento Social. Os pecuaristas acreditam que esse projeto possa beneficiar até 19 milhões e meio de pessoas. Vou começar essa rodada com o Roberto Mota. Mota, que acha dessa ideia, dessa proposta? Muitos aqui no nosso chat questionam e relembram as falas do então candidato à presidência da República se referindo a picanha, que os brasileiros poderiam voltar a comprar picanha, enfim. O que é preciso considerar em relação a essa ideia? Trata-se do quê? De uma política assistencialista? Seu microfone, Mota. Trata-se de uma política pecuarista, né, Daniel? Esse governo é tão bonzinho, primeiro prometeu picanha e cerveja para todo mundo. E aí, por algum motivo misterioso, não deu para cumprir essa promessa. E agora vem aí o Bolsa Picanha. Vamos lembrar que há pouco tempo o governo teve a brilhante ideia, aliás, para ser justo, a ideia foi de uma deputada de esquerda, mas quem acabou executando foi o governo federal. Nem me lembro se foi neste governo ou no governo passado e para mim não faz diferença nenhuma. Eu sei que o Estado brasileiro teve a brilhante ideia de distribuir absorventes para as mulheres, para combater uma tal de pobreza menstrual. Então a gente precisa aproveitar essa história do Bolsa Picanha para explicar uma coisa. Quando qualquer governo cria um programa como esse, o verdadeiro beneficiário não é o povo. O verdadeiro beneficiário, quando o governo distribui absorventes grátis, são os fabricantes de absorventes, meus amigos. Vocês já imaginaram o tamanho da compra que o governo fez? O tamanho da licitação para depois distribuir esses absorventes? A mesma coisa se aplica a esse auxílio carne. Os principais beneficiados por esse Bolsa Picanha são aqueles pecuaristas que estão doidos para fazer negócio com o governo. Você, Cristiano Beraldo, avalia da mesma forma o setor do agro, especialmente os pecuaristas, seriam os maiores beneficiados? Não, nessa dinâmica de entregar vale, aí você vê que o governo todo funciona em torno disso, né? Então tem que ser o vale para viajar de avião, aí tem o vale da carne, aí tem o vale disso. Só se pensa nesse tipo de compensação pelo desastre. Então não conseguimos entregar aquilo que prometemos, não conseguimos honrar as promessas que fizemos durante a campanha. Agora a gente vai dando uma arrumada aqui, um calabocacular para ver se a popularidade se resgata. Isso é de uma mediocridade total e absoluta. Um país que vive nesse tipo de dinâmica não corre o menor risco de dar certo. Porque claramente você não tem criação de emprego, não há aumento de renda, não há prosperidade no Brasil. É só um país assim que tem que recorrer a esse tipo de vale disso, vale daquilo. É absolutamente triste que a gente tenha que acompanhar esse tipo de iniciativa e ainda é vendido como uma grande conquista. Como se fosse uma coisa assim que está chegando para ajudar todo mundo. Aí quando você vai olhar as contas públicas, você vê um número crescente de pessoas dependentes de programas sociais. Essas pessoas que fazem de tudo para continuar recebendo esse dinheiro enquanto entram na economia informal para fazer um complemento de renda. E o Brasil vai só trabalhando para pagar essa conta. Trabalhando para pagar essa conta. Ninguém aguenta mais. Ninguém aguenta mais. Isso para mim é mais uma prova concreta de que estamos já dominados por um desastre econômico. Zé Maria, alguns elogios acerca dessa ideia, muitas críticas, inclusive críticas que acabam utilizando um chavão, algo que a gente escuta já há muito tempo. Mas tem uma mensagem interessante. O Brasil precisa ensinar a brasileira a pescar e parar de ficar entregando peixe a todo instante. Você, Zé? É claro que esse é um programa que beneficia o setor produtivo da área de carne. Não tem a menor dúvida disso, né? Esse é o objetivo e não funciona. Não funciona. O mercado tem leis próprias e não há leis dos governos que possam desativar. É assim como eu costumo falar sobre leis da física, inércia, ninguém consegue, através de um decreto, eliminar a inércia. Todo o corpo tende a ficar parado quando está parado e em movimento quando está em movimento. A lei da gravidade, ninguém consegue tirar isso. A lei da gravidade é a lei da gravidade. Se um prefeito prometer tirar todas as subidas e deixar todas as descidas da sua cidade, desconfia, ele não vai conseguir isso. E o mercado tem leis assim. A lei da oferta e da procura, da demanda. É claro que se você entregar valcha de carne para alguém que não gosta de carne, ou que acha mais importante tomar uma pinga, ele vai trocar o valcha por uma garrafa de cachaça. É assim a vida. Eu me lembro claramente da história lá atrás, quando o PSDB fazia distribuição, vamos acabar com a fome, o Betinho mapeou 45 milhões de famintos no Brasil, fizeram campanha, o governo comprou aquele monte de coisa. E para distribuir? Caríssimo a distribuição pelo país inteiro, aquelas cestas básicas. Trincar um chuchado, aquela coisa, arroz cheio de caruncho, um feijão que não coziava nunca, almôndegas, que as pessoas não tinham nenhuma cultura de comer almôndegas, não funcionava. E aí veio o Bolsa Família, que funcionou, porque dava o dinheiro, a pessoa comprava lá no município o que ele queria. E ficava mais barato. Aquela distribuição no PSDB montou comitês, por quê? Eles entendiam que quando se distribuía a cesta básica, o eleitor vinha e recebia a cesta básica, e tinha aquela ligação direta com os comitês municipais. Numa entrevista com a dona Ruth, ela tinha 40 milhões de dólares, eu falei, mas por que não distribui o dinheiro? É muito dinheiro, dá para acabar com os miseráveis através do dinheiro. Aí ela, ah, eu não sou fiscal do plano real. Foi a resposta que ela me deu. Eu dei naquele momento uma ideia para ela fazer o Bolsa Família, e fizeram o Bolsa Família achando que realmente corria esse risco. Porque uma coisa é você ir lá e receber uma bolsa, uma cesta básica e sair com aquilo abraçado para casa, que era mais caro, e outra coisa é ir no banco e receber o dinheiro através do Bolsa Família. Entendiam naquela época que o eleitor esqueceria ao receber o dinheiro, porque não saberiam quem depositou. Caiu na conta bancária, ele foi lá e pegou. E não foi assim. Todos entendiam ali quem depositou o dinheiro. E agora é a mesma coisa, que volta a burrice de tentar empurrar a carne para quem não quer carne. Não quer. Porque se quisesse, poderia usar o dinheiro de outro lugar, de uma bolsa, é só aumentar a bolsa. É entender, ou tentar empurrar para uma pessoa o que ela não está querendo. Pegar esse dinheiro e aumentar o valor da Bolsa Família, seria o mais lógico, ele compra o que quiser. É assim que deve ser. Não adianta. Se colocar voucher na mão de quem não quer, ele vai vender no mercado paralelo. O mercado paralelo existe. Pois é, mas também várias mensagens aqui, Mota, em cima disso que o Zé acabou de dizer, mas eu acho interessante. O Mota é um entusiasta do liberalismo econômico, né Mota? Você entende que o emprego muitas vezes pode ser a solução para tirar aquele camarada que está em uma situação de pobreza extrema. Agora, quando um governo oferta Bolsa Carne, Bolsa Picanha, renda mínima, isso aqui a colar, não acaba estimulando a pessoa que está em uma situação de pobreza extrema? Pois é, Daniel. Pois não, Zé. Daniel, esse não é nem Bolsa Carne, já que entregar é a carne direta. É, pois é, pois é. Mas assim, esse conjunto de benefícios para o cidadão que se encontra numa situação de pobreza extrema, o Mota, não acaba estimulando aquele cidadão a continuar naquela situação? É, a gente tem que perguntar por que existem cidadãos brasileiros em pobreza extrema. Nós estamos no ano de 2024. Em 2026, o PT vai completar 20 anos no poder. Dos 26 anos do século XXI, o PT esteve 20 anos no poder. Como é que ainda existem cidadãos em situação de pobreza extrema nesse país? Se nós temos sido governados na maior parte desses anos por pessoas que dizem que a maior preocupação deles é a pobreza, é o combate à fome, é só o que a gente ouve nesse país. Vamos dar bolsa disso, bolsa daquilo, vamos auxiliar, vamos fazer um programa. E ainda existem pessoas em situação de pobreza absoluta. Eu, Daniel, na minha visão, eu tenho duas luzes me guiando. Uma é o que disse Margaret Thatcher. Margaret Thatcher disse o seguinte, a sociedade tem que ter uma escada e uma rede. A escada é para que as pessoas possam subir, progredir na vida, se enriquecer, ter melhores condições de vida. E a rede é para segurar aqueles que, por variadas razões, não conseguem lutar e batalhar por si mesmos pela sobrevivência. Então, com a rede, você ampara. Não é para você criar uma classe, uma categoria, uma multidão de cidadãos que chegam à conclusão de que o melhor negócio nesse país é depender do governo. A gente, de vez em quando, escuta isso, né? Que falando de tal, pediu demissão de tal lugar, porque ele e a família, juntando todo mundo, cada um recebendo um determinado tipo de auxílio, ele ganha muito mais do que se ele tivesse naquele trabalho. E aí eu vou recorrer aqui ao Luiz Gonzaga. Luiz Gonzaga e Gonzaguinha tem uma música chamada Vozes da Seca. E tem um verso que diz, doutor, dar uma esmola a um homem que é são ou lhe mata de vergonha ou vicia o cidadão. Muito bom, Mota. Você, Cristiano Beraldo, o quanto medidas como essa acabam sendo eleitoreiras, têm outros objetivos, mas acabam impactando nessa dinâmica, nesse desafio de querer acabar com a extrema pobreza? Porque muitas vezes, não, né? Você acaba perpetuando uma geração de pessoas que preferem ficar naquela situação, já que acabam recebendo o mínimo necessário para viver, né? Ô, Caniato, você lembra do primeiro programa, bandeira de campanha, em 2002, do então candidato Lula? Ele ganhou a eleição, sua primeira eleição para presidente, com a bandeira do Fome Zero. Assumiu a presidência, lançou em grande estilo o programa Fome Zero, estrelas internacionais, doaram dinheiro, fizeram escarcel e, de repente, o Fome Zero sumiu, desapareceu. Pegaram os programas sociais do PSDB, embalaram e condensaram, deram o nome de Bolsa Família e, aí, passou-se para o Bolsa Família. Por quê? Porque a fome, você dá a comida, você sacia a fome e, daqui a pouco, você está com fome de novo. Só que você ficar dando comida é difícil, é mais fácil você dar o dinheiro, porque o dinheiro você cria dependência. Não só para a pessoa comer, mas para a pessoa fazer o que ela bem entender com esse dinheiro, para tomar uma pinguinha, para isso, para aquilo, coisas que as pessoas usam o dinheiro para fazer, como bem entendem. Então, o governo cria esse sistema de dependência que a gente vê se perpetuando. Agora, em cima do Bolsa Família, a gente está vendo um vale de R$ 35,00. Olha, qualquer pessoa que vá ao mercado sabe quanta carne compra com R$ 35,00. Dura quanto R$ 35,00 de carne? Honestamente, sinceramente. A pessoa com a família, dois filhos, para alimentar, R$ 35,00. Então, assim, é uma piada. Obviamente, isso não tem nenhum propósito efetivo de resolver problema nenhum. Isso é para fazer um agito, para agradar setores que são estratégicos para a eleição. Não tem nada de pensamento de estratégia para o Brasil. É só para poder atender os interesses do momento, os interesses eleitorais, que são importantes para que o partido que está no poder consiga ter mais competitividade nas próximas eleições. Pois é, eu nem sei quais cortes seriam possíveis comprar com R$ 35,00. Mas pegando a história da picanha, que virou quase um meme nacional, rapidamente aqui no Google fiz uma pesquisa. O quilo mais barato, R$ 57,99. Nem estou falando daqueles supermercados de carne gourmet, que inclusive tem vários por aí. Não, estou falando de um supermercado mais popular. Quase R$ 58,00. Você, José Maria Trindade, o que é preciso trazer para o debate, para a reflexão acerca de medidas como essa, no objetivo de querer resolver o problema da população brasileira? Isso ajuda ou não? Olha só, eu aprendi no debate sobre esse novo projeto de Bolsa Família, e eu acompanhei o deputado Marcelo Aros e aprendi uma coisa muito diferente, de que todos os países do mundo, os mais desenvolvidos, tem uma parcela de pessoas que não se adaptam. Se adaptam à atividade e tal e precisam de ajuda. Não adianta. Você pegar qualquer país tem morador de rua, a diferença é que há um cuidado maior, porque são em número menor. Londres enfrentou um grande debate sobre retirar das ruas as pessoas, e acabou que o prefeito foi vencido, não pôde tirar das ruas. As pessoas tinham o direito de ficar sendo morador de rua, que tem o nome de situação de rua, mas, da mesma forma, existem pobres, existem pessoas que vão precisar de ajuda. Não adianta. Mas isso é uma parcela mínima. Se essa parcela aumenta muito, aí não há como atender a todos de uma maneira satisfatória. E o Brasil tinha, realmente, uma faixa muito alta, muito alta, de pessoas que não tinham um dólar por dia, que é a média de sair da linha da miséria e ir para a linha da pobreza. Existem vários parâmetros. Vários parâmetros. A ONU tem um, a FAO tem outro, enfim. O Brasil adotou outros. Houve um momento aqui chamado golpe da caneta, em que, lá atrás, no governo Lula, no primeiro, no final, ali no meio do governo Lula, sopraram no ouvido dele, ele baixou o sarrafo que diz, através de um decreto, ele mudou o conceito do que é miserabilidade. E aí ele tirou um monte de gente da linha da miserabilidade, sem fazer nada, só mudando o conceito, né? Então, veja bem, que existe uma linha ali em todos os países. E, em todos os países, o Marcelo Aros encontrou polêmica quando se fala em atendimento social. Em todos os países, qualquer país. Falou em atendimento social, tem polêmica. Uns acham que deve, uns acham que não deve, que está demais e tal e tal. Mas é que no Brasil está criando uma cultura. Está criando uma cultura. Então, veja bem, eu não sou contra o atendimento social, é preciso. Mas numa linha lá embaixo de pessoas desajustadas, desajustadas, e não conseguem entrar no sistema. Mas no Brasil, está criando uma cultura. É uma cultura. Porque, senhores, é simples. Hoje, a Bolsa Família está pagando quase mil reais. Né? Então, para trabalhar e ganhar o salário mínimo, e não trabalhar e ganhar a Bolsa Família, é melhor, é mais prático não trabalhar e ganhar a Bolsa Família. E muita gente trabalha e não assina a carteira para não perder a Bolsa Família. Quer dizer, tem alguma coisa errada nessa história. Então, vamos lá. O atendimento social é importante, é necessário, por uma faixa lá embaixo. Virando uma política de país, tem alguma coisa errada nessa história. Pois é. Agora, o Marcos Galini, obrigado pela participação, colaborou com a gente, dizendo que o colchão duro custa trinta reais o quilo. Valeu, Marcos. Agora, a ampliação do Bolsa Família e de outros programas sociais não acabam sendo uma contra-propaganda contra o PT? O pessoal de esquerda não pensa assim, né, Caniato? Na cabeça deles, eu imagino que eles devem estar fazendo um cálculo eleitoral que o Beraldo mencionou aí, né? A eleição está chegando, a gente lança isso aí, trabalha essa imagem dos políticos preocupados realmente em acabar a fome. Olha, quem faz compra aqui em casa sou eu. Eu posso te dizer, aqui no Rio, você não compra nenhuma picanha por menos de oitenta, noventa reais o quilo, a não ser que esteja em promoção. O patinho está cinquenta, sessenta reais o quilo também. Alcatra está por esse preço. Eu acho que para você comprar por trinta e cinco reais, acho que você consegue comprar talvez um quilo de acém, talvez de peito, né? O peito dá uma boa carne assada, mas não vai ser suficiente para alimentar um mês ninguém. Provavelmente vai ser um almoço só e acabou. Eu acho que essas políticas assistencialistas, elas são uma das mãos dessa mentalidade política de manter as pessoas em eterna dependência. Eu acho não. Eu tenho convicção disso. O outro lado dessa política, nós falamos sobre ele hoje aqui. Você tem a melhor oportunidade para uma pessoa pobre melhorar de vida, que é o ensino. A melhor oportunidade para qualquer um de nós melhorar de vida. Você passar um tempo na escola e aprender coisas úteis, aprender coisas que melhorem a sua vida, que abram a sua mente. Mas aí você recebe um livro com cenas de sexo explícito falando de uso de drogas e demonização da polícia. Então, você tem a sua chance, a sua melhor chance de melhorar de vida sabotada já. Você lê aquele livro, acha que aquilo ali é a realidade, você desenvolve rancor, ressentimento e revolta que vão te acompanhar a vida inteira. Então, você não vai conseguir se formar, você não vai conseguir aprender, você não vai conseguir um emprego decente. Você vai ter que depender do Bolsa isso, do Bolsa daquilo, agora da Bolsa picanha. Então, esses são os dois lados dessa política nefasta. Você quebra a perna do cidadão, depois dá para ele uma muleta comprada com o dinheiro dele. E ele diz, mas que governo bonzinho, vou votar nesse pessoal na próxima eleição. Pois é, muito boa essa reflexão, viu, Mota? Em cima disso, inclusive, para fechar, Cristiano Beraldo, de que maneira a população tem que refletir quando se lê uma manchete, uma notícia como esta, proposta de vale-carne de trinta e cinco reais? Porque numa primeira impressão parece algo positivo, mas é preciso você refletir e analisar outros pontos, né, Beraldo? Não, sem dúvida. É exatamente isso que o Mota descreveu. Tem uma parte da população brasileira que só falta aplaudir o caixa eletrônico quando vai sacar dinheiro. Não tem consciência de que o dinheiro que está saindo ali é dela própria. Isso é o governo. O governo faz as coisas com o nosso dinheiro. Nós já trabalhamos, nós já recebemos e recolhemos a parte do governo, o nosso sócio majoritário. O governo é sócio majoritário da vida do brasileiro. E aí tem gente que olha esse tipo de coisa e acha o máximo, acha que o governo está certo. Aliás, eu acho que eles nem pensam. Simplesmente já estão condicionados a defender qualquer coisa que venha do governo, mesmo que não tenha nenhuma base lógica, mesmo que não tenha fundamento para resolver problema algum. Seja simplesmente para atender interesses pontuais, interesses mesquinhos. É disso que se trata. Essa cultura da dependência é péssima. Acaba com a produtividade e a perspectiva do país. O Beraldo. Fala, Zé. Eu fiquei surpreso com o Elon Musk defendendo o projeto do suplicite, renda mínima. Mas renda mínima, Zé, é um programa que nasce com o liberalismo. O grande problema é que você transforma a renda mínima... É, você transforma a renda mínima ou a assistência que a pessoa precisa num momento de dificuldade numa bengala. É isso. Então, quanto mais gente estiver dependente dessa ajuda do governo e por mais tempo, melhor é para esse tipo de grupo político que fica encontrando força na ignorância alheia. E aí, natural do ser humano. Veja, nós já estamos falando, sobretudo nas gerações mais jovens, que votam, mas que foram educadas com um nível muito baixo de educação, que não conseguem ter raciocínio lógico, que muitas vezes são analfabetos funcionais, ou seja, leem, mas não entendem o que estão lendo. E aí ele tem ali esse dinheirinho que está vindo, ele não precisa ser nada além daquilo. Isso traz um prejuízo para o país imenso, não é um prejuízo só para a vida dele, é para o país. Nós temos 215 milhões de pessoas, mas nós não temos uma população pujante com vontade de crescer, de fazer, como tem países como o Vietnã, por exemplo. E não é à toa que o Vietnã está dando tchauzinho para a gente e está indo embora.